Uma das maiores audiências da televisão brasileira no ano E o da furacão E pra falar desta ministérie, vem aí O autor do livro, a autora da ministérie, uma amiga na vida real da Hilda E um dos grandes destaques deste elenco Atenção galera, vem aí Glória Pérez, Roberto Drummond, Rudy e Rodrigo Sadoro Afinal de contas, o que todo mundo primeiro quer saber A gente vai direto falar com o Roberto Drummond Jornalista, filósofo, escritor Um dos homens que mais entende de esporte deste país Meu querido amigo de grandes jornadas esportivas Ele como jornalista, ele como escritor Vai falar primeiro pra galera Esta é uma história real pra quem não leu o livro Que a gente já falou tanto aqui Ou não, tem muito de ficção, tem muito de fantasia, Roberto Falcior, primeiro quero deixar pra sua filha Lara Leia quando crescer Que o Faustão deu uma tremenda força aí ao da furacão Já na primeira edição, em todo evento do livro Já está em que edição a seguir agora? Essa é a décima quarta Bora aqui então, ó Roberto Drummond, o romance Você vê a minissérie Adaptada pela nossa Glória Pérez Aliás, brincadeira, Dona Glória Já adaptando pra você o romance Você está estranhando em televisão Com uma fera adaptando, não é qualquer um não, hein meu? Olha, Paulo Silva Eu sou premiado Porque tem uma adaptação da Glória Que é um grande momento de tematurgia Uma direção do Wolf Maia Que é impecável, maravilhosa Talentosíssima direção geral E todo o know-how da Rede Globo E mais um elenco É tão fascinante Então isso é alguma coisa que não acontece sempre Mas você pergunta Azulinha, senta um pouquinho aí Presta atenção aqui Para de mexer nas coisas aí Ele é sempre ele Senta na cadeirinha aqui um pouquinho, tá? Isso Fica com a gente aqui Mas você perguntou se a Hilda Furacão existe ou não É, se é uma história verdadeira, como é que é? É, Hilda Furacão, pra mim hoje Porque todo o Brasil faz essa pergunta Porque só na grande São Paulo 10 milhões de pessoas estão assistindo por noite Hilda Furacão Então o Brasil todo pergunta E eu hoje quero dizer, como autor do livro É que Hilda Furacão teve um modelo real, concreto, existente Agora é uma personagem de um romance Que pra todos os efeitos, pra mim hoje Mora em São Paulo E se chama Ana Paula Arósio Assim como o Frei Mal Então hoje é Ana Paula Arósio e a Hilda Furacão Agora, Glória, quando você recebeu essa incumbência Aliás, todo o pepino aqui com a Glória Pérez Na hora que precisa, na novela da 6, da 7 Chama que a mulher resolve Agora você pegou Adaptar um romance de sucesso pra televisão É diferente do que você escreveu uma novela? Não, é diferente, gente Foi complicadíssimo Eu falei pro Roberto até Você encontrou a maneira perfeita de enlouquecer um autor Porque eu tinha que contar a história De uma menina de sociedade Que era a Miss Minas Tênis Clube E de repente ela vai pra zona E não diz porquê E você não pode contar porquê Aliás, todo mundo vai querer saber esse porquê, Glória Olha essa cena Isso é um caso típico de uma doquismo, meu amigo A psicanagem explica Me contaram com essa menina nas missas dançantes Ela só aceitava dançar com os meninos mais feios Isso é sintomático, não é? E quando as brigas vinham mexer Ela dizia Eu amo os deserdades do mundo Pra mim também Fora, fora, bom filho Se falam na zona boêmia Pra melhor cuidar dos deserdades do mundo Então não é masoquista coisa nenhuma A psicanálise explica Pergunte a qualquer psicanalista O que a psicanálise explicou pra você, Glória Pra você, Roberto Drummond Sobre a atitude da Ilda Ou seja, uma mulher Normalmente vai à prostituição Por motivos econômicos Por prazer Ou no caso dela Que não era por motivos econômicos Qual é a explicação? Em geral Todas as prostitutas têm uma razão concreta A Ilda não No livro eu deixo o espaço em branco Pro leitor opinar Tem sete suspeitas E a Glória Pérez Teve a sabedoria e o talento De manter os mistérios do livro Quer dizer, cada uma aqui Que estiver assistindo Vai chegar a uma conclusão É uma obra aberta Então permite que cada um diga Por que que ela foi Isso é outra discussão Que está sendo provocada É a primeira vez, né, Glória Que uma personagem Chega à televisão brasileira Cheia de mistérios E esses mistérios Não são desfeitos Mas a Rúdica é uma cabeleireira famosíssima Tem um salão e clientes Como a Suzana Vieira Ah, quem mais? A Iona Magalhães A Beth Lago Enfim Você foi amiga da verdadeira Ilda Eu cheguei na zona Para trabalhar como cabeleireira Porque Belo Horizonte Tinha muito preconceito Eu fui arranjar emprego Para trabalhar Naquele lugar No Hotel Maravilhoso Em fim de 62 E trabalhei até 63 E eu conheci Ilda E trabalhei para todas as prostitutas Do lugar Durante aquele tempo E fiquei amiga de Ilda E ela me protegia Porque eu era uma pessoa muito jovem Na época Então eu convivi com ela Naquela época Portanto para você Você está se identificando Totalmente com essa história E está mais do que nunca Envolvida por ela Eu acho que sim Porque é o seguinte Eu fiz o glamour das prostitutas E depois eu vim ser a cabeleireira Das primeiras damas Da auto-sociedade De várias mulheres E continuo fazendo o glamour Entende? Então a minha cabeça É uma volta Aquele tempo E fazendo um estilo Ainda hoje De Ilda Furacão Que é o estilo Do glamour E agora As pessoas me procuram Falando Você fez o cabelo de Ilda Eu quero ficar igual a ela E é interessante As pessoas quererem Se identificar com uma prostituta Que era uma pessoa maravilhosa Muito bonita E que foi muito Minha amiga Que me protegia Durante o tempo Que eu trabalhei Ainda mora no Brasil Não precisa fazer fofoca Aqui do mundo Quer saber Ela mora no Brasil Olha Eu não sei onde ela mora Eu sei onde ela está No momento Que é nos Estados Unidos Eu viajo pra essa semana É verdade que você conversou com ela Ela está satisfeita Com a minissérie Que a dona Clória Está aprontando aqui Com o Volpe Maia Ela me telefonou pra saber E pedindo os capítulos Eu mandei dois capítulos gravados pra ela Ela me passou um pacto Porque o jornalista Estava querendo Que eu desse uma entrevista pra ela E eu não sou o portavoz de Ilda Eu sou uma amiga Que ela faz contato Então eu estou indo pros Estados Unidos E ela disse que vai me fazer um contato Lá no dia 12 Como é que está a vida dela Economicamente falando Ela está bem? Olha Eu não sei a vida dela exatamente Ela faz contato comigo No telefone E há 4, 5 anos atrás Ela Eu tinha dito pra ela Que o Roberto Ia fazer o livro Ela procurou o Roberto E ela veio Eu estive doente Uns 4, 5 anos atrás Ela soube E veio me procurar Pra saber se eu precisava De alguma coisa E aí ela disse Eu sou o Ilda Do Hotel Maravilhoso Aí eu a vi Mas agora Tem 4 anos que eu não vejo Só contato o telefone Depois você volta aqui E vai contar tudo Depois dessa viagem então E aí o Roberto vai escrever O segundo livro Ilda Furacão O Retorno Na volta eu prometo Se ela autorizar Eu venho até aqui Maravilha Agora nessa minissérie Foi a chance que apareceu Por um cara Que a gente tem o maior carinho Por gostar dele pessoalmente Mas que estava Ligado à imagem de galã E ele foi fundo Pra participar dessa minissérie Mostrando que ele é Um ator mesmo Rodrigo Santoro É aí garoto pintora Essa Obrigado Quando pintou essa chance Você ficou preocupado Ou não? Você achou que era a tua vez Não? Eu fiquei sim Eu tive medo É hipocrisia Eu falar que eu aceitei de cara Porque quando eu recebi O personagem Eu achei um personagem Muito complexo Muito difícil de fazer E tive um pouco de medo De insegurança Mas eu resolvi encarar Eu achei que De repente estava na hora E resolvi Em fundo mesmo Por exemplo Uma cena como essa Quer ver? Quero saber a opinião do Rodrigo Quer ver? Outra cena da nossa Minissérie Ilda Furacão Retumbantes Índices de audiência Olha aí Você pode ter os seus amantes Eu aceito Se esse o problema Não seja por isso Eu aceito Você não vai ficar me infernizando Pra saber o nome deles? Eu juro por tudo Quanto mais sagrado Que nunca mais me pergunto nada Eu lhe dou a minha palavra de homem E se eu quiser levar um Para a lua de mel Você deixa também Só lhe peço Que seja discreta A mulher deve aceitar Uma proposta dessa? Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acho que não Eu acho que Claro que não deve aceitar Uma proposta dessa São valores, né? Cada um tem os seus valores Eu acho um absurdo isso Rudy, você que conviveu Com a Ilda Furacão A personalidade dela Esse sentido de solidariedade Esse tipo de coisa Que mais te cativou Ou tem algum outro detalhe Que a gente não viu ainda A minissérie Quem ainda não leu o livro Vai descobrir no livro Olha A minha convivência Mais particular Ela era uma mulher Que era solidária Informada Muito bonita Mas não se valia Só da beleza Era uma mulher Que os intelectuais Iam até a zona brasileira E ela era muito solidária Quando eu saí Do Hotel Maravilhoso Que eu fui trabalhar Num outro lugar Da alta sociedade O dia que eu me despedi dela Ela me deu de lembrança Essa medalha Dizendo que era O santo da devoção dela Santo Antônio E eu me protegê-la Me proteger Então quer dizer Ela era muito amiga Religiosa E preocupada Com seus amigos Roberto Drummond Na história Você está sendo representado Inclusive Com o teu trabalho Como jovem jornalista Jovem repórter É verdade que no livro Você tem um contrato Para não revelar A verdadeira identidade Da Hilda Furacão Gostaria de homenagear O Danton Melo Faz muito bem O personagem Que tem meu nome Eu tenho um contrato Com a verdadeira Hilda O modelo da Hilda Porque ela aparece Que agora tem várias Hildas Agora Já tem umas oito É mesmo? Olha aí Tem Hilda Morena Hilda Loura Gabriela Cravo e Canela Estão dizendo Que ela está na Bahia Hospedada Na casa de Dona Flor Daqui a pouco O Bill Clinton Está envolvido Com a Hilda Furacão também Se ela está nos Estados Unidos É um risco danado De ser o próximo É um problema 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 Dizem que o Vadinho Está deixando a Dona Flor Por causa da Hilda Então o Brasil Está cheio de boatos É verdade Isso é um sucesso retumbante É Tem cenas do Paulo Outran Que a gente tem que assistir É verdade De joelho Aliás Foi uma bela lembrança Como é contracenar Com o Paulo Outran Para você é um presente Rodrigão Porque é brincadeira O senhor dos pautos Pô Não tem nem como descrever Na verdade É uma aula Em primeiro lugar É uma aula Eu só aprendi A cada momento Ele me recebeu De braços abertos Foi uma pessoa Se mostrou uma pessoa Extremamente humilde E extremamente dotada De uma capacidade Impressionante de interpretar Uma coisa assim Que eu nunca tinha visto Foi realmente Uma experiência Que me acrescentou muito A Ana Paula Arosa Está te surpreendendo Roberto? Olha Nós lutamos A Glória Eu, o Vol Nós fizemos Uma conspiração Pró-Ana Paula Nós precisávamos De uma Ilda misteriosa Uma Ilda que fosse Um furacão Ela está surpreendendo Mas houve uma direção Do Vol Maravilhosa Né? E saiava às vezes Oito horas Eu acho que a Ana Paula É a grande revelação Da televisão brasileira Agora Eu queria homenagear A Glória Pérez Se não fosse a Glória Pérez Não seria sucesso maravilhoso A Glória fez Alta Teledramaturgia Aliás Como é Normal na nossa Querida Glória Afinal Esta semana agora O que acontece? O que a galera tem que Ficar mais atenta A partir de terça-feira De volta Ilda furacão Vai acontecer o encontro Entre Ilda e Frei Maltos Né? Frei Maltos fica Sentado Segurando aquele sapato Aliás Eu quero dizer pra vocês Que aquele sapato Está de posse ainda Do Frei verdadeiro Porque o Frei também existiu O Frei está vivo É tudo real Nessa menina É E é uma pessoa Que todo mundo conhece Até Bom Eu vou Posso dizer o nome dele Roberto Drummond Olha O sapato de Ilda furacão Está com o Frei Beto Eu pedi pelo amor de Deus Que ele me mostrasse O sapato Que ele guarda até hoje E ele fez aquela saída mineira Nem sim nem não Muito pelo contrário Prometeu Mas ainda não cumpriu Então eu mesma Não vi ainda O sapato de Ilda furacão Mas está lá Com o Frei Beto Guardado E agora Numa homenagem Ao Rodrigo Santoro A Rúdi A Glória Pérez Ao nosso Roberto Drummond Sabe quem vem aí? Uma coreografia De Renato Vieira O musical Ilda furacão Cláudia Alencar Aqui no Domingão O balé do Ornanda Ana Soraya Elcio Carlos Marluce Cláudio E Sueli Ilda furacão Musical No Domingão É melhor do que nunca Afinal de contas Para os namorados Que já estão cheios de amor Para o dia dos namorados Nada melhor do que Paula Abro com as mãos Te deixo olhar Te deixo olhar Te levo pra dentro Devagar Sempre venho aqui Nesse lugar Tomar cheiros da tua boca Provar o sal do mar Mostrar um verso Provar o amor Eterno Onde a sua mão está agora A minha você sabe bem Quanto mais tempo demora Mais violência Essa é a abelha rainha Essa é a abelha rainha Uma vez dez Quinte e vinte Tanto faz Não tenho mais nada Pra fazer Estou aqui Pensando em você Deixando a água Provei o mar Mostrei um outro verso Provei o amor Eterno Onde a sua mão está agora A minha você sabe bem Quanto mais tempo demora Mais violenta Vem Vem Falando absurdos Virando a noite Derretendo os corações Derretendo os corações Falando absurdos Virando a noite Perdendo o senso Derretendo os satélites Falando tudo Falando tudo Voando a noite No mundo de estrelas Derretendo os satélites Falando absurdos Virando a noite Perdendo o senso Perdendo o senso Derretendo os satélites Falando tudo Falando a noite Onde estrelas Derretendo os satélites Falando tudo Paulinha Toller 98 Paula É um disco solo Ou é o início De uma carreira solo Olha É um disco solo Que Isabela continua Estou mostrando Tem várias músicas maravilhosas Fly Me To The Moon 1800 colinas Eu só quero um xodó Um monte de música legal É o tipo do disco Para você ouvir Antes, durante e depois Durante, principalmente Principalmente É verdade Olha aí A gente vê que você A pé de Viagra Essas coisas Meu amigo Olha aqui Durante e principalmente Portanto A nossa sexóloga e cantora Paula Toller Recomenda para o dia dos namorados E ninguém vê nada azul É verdade Não tem risco de morrer Nada disso disso Pelo contrário Aqui é bom para o coração Em todos os sentidos E queria te avisar também Que a partir de amanhã A minha coluna no Globo Começa sobre futebol Ah, é futebol É verdade Essa Paula Toller Que conhece futebol Gosta E amanhã A partir de amanhã No Jornal Globo Obrigado Paulinha Grande Paula Toller Aqui no Domingão Daqui a pouco Você curte o Fantástico No Domingão E amanhã 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 O que é isso? Será que ele está sendo só por minha causa?